Ministro das Comunicações, Fábio Faria, desautoriza Hamilton Mourão a falar sobre a tecnologia 5G. Vamos à Brasília, Levi Guimarães. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, minimizou a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão sobre o leilão de 5G no país. Mourão disse que um eventual banimento da companhia chinesa Huawei da ocasião vai custar muito mais caro. Fábio Faria disse que Mourão tem prerrogativa para comentar qualquer assunto, mas fez questão de destacar que a concessão de 5G no Brasil é um tema que não diz respeito diretamente ao vice-presidente. Esse é um assunto que será tratado aqui no Ministério das Comunicações. Até hoje eu nunca recebi um pedido de audiência ou de convidar para eu ir lá também falar com o vice-presidente sobre esse tema. Esse é um tema que será tratado entre mim e o presidente da República. Até porque o vice-presidente Mourão está com o Conselho da Amazônia que demanda muita atenção e muito trabalho. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a fala do ministro das Comunicações. Disse que ninguém trata com ele sobre 5G sem falar antes com Fábio Faria ou acompanhado dele. De acordo com o governo, o leilão da tecnologia 5G está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2021. Fábio Faria disse que o processo está transcorrendo dentro do normal. Não tem nenhum entrave para o leilão, o leilão que vai fazer a Anatel, que está no nosso ministério. O que mais nos atrapalha são declarações, são notícias que saem muitas vezes plantadas na imprensa e que tem o intuito de atrapalhar o país. Nesta terça-feira, o ministro Fábio Faria recebeu representantes de operadoras de telefonia no país para tratar do assunto. A expectativa é que o edital da licitação do 5G seja publicado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, até o final de fevereiro. O órgão não tem o poder de banir a Huawei ou qualquer outra empresa do processo. Para isso, seria necessário um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Levi Guimarães.